Ao mesmo tempo que tudo se encaixa em seu lugar, vou continuar Com os meus planos de ter algo pra poder viver sem ter que sofrer Mas insistem em jogar nosso orgulho em algum lugar E não tem mais como levar adiante o sonho de viver Ao mesmo tempo que tudo se encaixa em seu lugar, vou continuar Com os meus planos de ter algo pra poder viver sem ter que sofrer Mas insistem em jogar nosso orgulho em algum lugar E não tem mais como levar adiante o sonho de viver Quero viver em paz Sonho de viver em paz Em paz Sonho de viver em paz Mas não vou desanimar Isso tudo vai ter que mudar Onde vai parar A verdade tem Do que aparecer Quero viver em paz Sonho de viver em paz Em paz Sonho de viver em paz Terence Ha -"Scar". Sem9 Se 41